finalizei a gravação de mais um vídeo para o canal natureza em foco sobrevivência na selva se você quiser aprender a fazer essa armadilha aqui ó passo a passo é só ir no meu canal no youtube acabei de fazer a simulação de desarma, estava laçada aqui no braço e é isso aí o vídeo passo a passo vai estar no youtube lá se você estiver vendo no youtube short aqui é só clicar no meu fode perfil aqui ó que você vai ter acesso a mais de 200 vídeos como esse aqui ó então vai lá conheça esse canal no youtube se inscreva e deixe seu like